Olha só nossa aula de artes de hoje, capítulo 10. Vamos lá no capítulo 10, ok? O corpo em movimento, né? Olha só, eu vou fazer algumas explicações sobre essa questão do movimento com o corpo, de como é importante e depois eu vou explicar uma atividade que eu quero que vocês façam, vai ser bem interessante. Então, vamos lá. Lá na página 59, nós temos aqui uma gravura, olha, de criança se movimentando, movimentando o corpo de uma forma semelhante, parecida, ou seja, eu acho que eles estão dançando, fazendo uma coreografia. Tá todo mundo igualzinho aqui, né? Então, olha só. Lá na página 60, nós temos aqui, quando dançamos ou atuamos em uma apresentação cênica de teatro ou uma apresentação na escola, nós movimentamos o corpo de modo muito diferente do que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Olha só, observa bastante essas imagens. Primeiro, nós temos aqui uma apresentação, né? Aqui está falando que tanto o dançarino quanto os atores de teatro, eles passam a se movimentar, atentando a elementos como o ritmo de uma música, as formas que o corpo desenha no espaço, fazendo cenas dramáticas ou não, né? Aqui nessa outra você está vendo uma apresentação onde um aluno está se apresentando, dançando, uma criança, né? Ou um adolescente. Essa apresentação cênica pode acontecer nos mais diversos lugares. Pode ser um palco preparado para que todos assistam, pode ser também no espaço aberto, numa calçada, numa praça, ou até mesmo no pátio da escola, certo? Temos aqui no esporte, olha só, no esporte também nós movimentamos de maneira diferente do dia a dia. Porque no dia a dia, quais são os nossos movimentos? Sentar, levantar, andar, andar um pouco apressado, até correr, certo? Mas nós não temos esses movimentos aqui no nosso dia a dia. Aqui, esse movimento de dança, para quem dança, esse movimento de teatro, de representação cênica, para quem é um ator, certo? Então, no nosso dia a dia, os nossos movimentos são diferentes, ok? No esporte aqui, vocês estão vendo, são movimentos diferentes dos movimentos de dança e também dos movimentos dos atores de teatro ou televisão, que seja. Lá na página 61, nós temos aqui a criação do dançarino. Qual é a criação do dançarino? É a coreografia. E o que é a coreografia, né? Vamos lá. Assim como muitos músicos seguem uma partitura, que é uma leitura, um texto específico para quem é músico, para seguir as notas musicais, né? Muitos dançarinos desenvolvem o seu trabalho de acordo com uma coreografia, com movimentos, movimentos com ritmo, né? Movimentos expressivos, certo? Então, esses movimentos têm uma sequência, né? Uma sequência que é composta, que é elaborada e que é ensaiada todos os dias até chegar o dia da apresentação, ok? Então, aqui vocês estão vendo, olha, são dançarinos, bailarinos clássicos, se apresentando na cidade de Odessa, lá na Ucrânia. Todos esses movimentos foram ensaiados, foram criados para a música que eles estão dançando e para se apresentar no dia, ok? Então, compor uma coreografia de dança ou uma peça teatral exige o quê? Muito treino e muito ensaio, certo? Além disso, os artistas da cena, eles devem valorizar o trabalho em equipe, porque tudo é feito em equipe, né? Tem um time, no caso a equipe, né? Buscando sempre respeitar a criação do colega, porque eles fazem isso juntos, ok? Então, vamos à nossa atividade, olha só, como é essa atividade. Antes de dançar, vamos experimentar alongar o corpo. Então, gente, eu não vou fazer isso com vocês, mas eu quero que vocês façam, seguindo todos esses movimentos, certo? E façam um videozinho e mandem para mim, olha só. Depois que você fizer esse alongamento com o corpo, certo? Você vai criar novos movimentos, olha, com alguém, pode ser com a mamãe, pode ser com o papai, pode ser com o seu irmãozinho ou com quem esteja perto, ok? Então, depois desses movimentos, você vai improvisar uma dança, você vai dançar, você vai criar os seus movimentos, certo? Vai criar a sua coreografia, tá bom? Então, crie uma coreografia, seja você sozinho ou com alguém e envia para mim depois, ok? Nós temos aqui, nessa página 64, pede que você faça isso com os seus colegas. Como você não está com os seus colegas, você vai fazer sozinho. Então, você vai dizer o nome do seu movimento, vamos supor assim, você vai... Movimento de pé, movimento de mão, movimento de giratória, não sei. Dá o nome dos seus movimentos, você diz qual é o ritmo, né? Qual é o ritmo que você vai utilizar. E aqui no detalhe, você pode colocar... Você pode até fazer um desenho, né? Ou então, pode detalhar como é aquele movimento. Levanta a perna para a direita, estica a cabeça para o lado esquerdo, não sei. Você aqui vai dar o nome do seu movimento, vai dizer o ritmo e vai detalhar, no caso aqui, esses movimentos, ok? Então, essa é uma atividade para você fazer... Boa sorte, capricha no ritmo, que eu sei que vocês adoram dançar, tá bom? E depois, envia para mim, tá? Estou esperando, hein? Tchau, tchau.